E aí galerinha, aqui eu falo aqui, aqui é o Toro Heitokiri com um vídeo para vocês. Vamos ver qual é que é desse Lost FQI. Vou estar dando em Full HD. O meu primeiro contato com o jogo é agora, então vamos lá. Tá, temos dificuldade, dificuldade padrão. Espera aí. Escolhi o Lost salvar. Ok, use o controle esquerdo e direito para me movimentar. Ok, pular. Se agarrar, né? Se a gente tem uma barrinha azul ali, é o nosso sangue, é o nosso HP. A verdinha é vigor, né? Ah, habilidade. Hum. Então a gente tem combos, hein? Mas, tô gostando. Tchau, tchau. O que cria personagens? Oh, essa aí tá bacana, hein? Hum... Olha... Olha... Bacana demais, hein? Ah, esse aqui é a minha cara. Olha... Hum... Tá, eu gostei dessa. Essa aqui também é sem massa. Mas eu vou operar esse aqui, que é mais o meu estilo. Muda equipamento. Deixa eu ver aqui. Hum... Não tem. Não tem. Tá, e se mudar equipamento é só... Alguma outra coisa, hein? Tem alguns que tem, tem outros que parece que não tem. Hum... Hum... Não tem. Não tem. Aí é paia, né? Tá, eu vou pegar esse carinha aqui. Tá. Tipo um, tipo dois... Não tem nada. Tem pouco assim? Não tem nada. Tranquilo. É, quase tudo? Hã? them só vai matar a pora. A, quase tudo. É, quase tudo? 新しキカミガミとシンミンに多く奪われ 今この瞬間も滅びに向かっています それに抗う力こそが騎士なのです 滅びの時を避けるため 騎士に選ばれたあなたは 神域へ赴き カミガミを倒さねばなりません でも いかに騎士に選ばれたとはいえ すぐに神に挑むのは無謀といえます O que é que você tem? Não há nada de fazer, não há nada de preparar. O que é o que eu estou fazendo, é o nosso último希望. Tenho o poder, tenho o poder, tenho o poder. Tenho o poder, tenho o poder. Eu quero que o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo. Ok. Da hora, hein? Essa seleção de personagens ali ficou muito massa, hein? A gente tem porção de cura. Hum... Ok. Ah, a gente tem esquiva também, hein? Uau! Esquiva no alto? Bacana. É isso aí. Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Boa! A gente pega algumas coisas Deixa eu ver se a gente tem mapa Olha, a gente tem mapa Hum, é bem... É bem estilo Metrô de Vanine é de leve trás também Parece Ah, temos ali Tem um zoom Tem inventário Tem uns inventário Tá, arma 1 Temos um slot para outra arma Sub-arma, né? Abilidades divinas Beleza Itens, acessórios, armadura Olha Ornamento Tá, temos status Temos força, perícia, vigor, concentração Fé Temos um PV Estamina Ataque Tem magia Defesa mágica E sorte também Hum Tá, aqui a gente tem Remédio atômico Mortalho de Névoa Mortalho de Névoa Hum Tá, material Hum Tá, se tem material A gente vai craftar, né? Nossa armadura Habilidade divina Habilidade divina Meus amigos Temos 256 habilidades divinas É, é um jogo que Um jogo que vai demorar, hein? Isso é bom Me ajuda Temos inimigos ali Tem um anima aqui, né? Tá meio branco, né? Temos receitas Armas Material É Ele tem uma pegada aí de Ok, parece que vai durante ataques Beleza Uma pegada um pouco de Final Fantasy, né, galerinha? Acabou minha estamina Acabou minha estamina Tá, o diário nós já vimos ali O gráfico tá muito bonito É Esse estilo é um estilo 2D, tá, galerinha? Então Eu acho bem bacana também Tem gente que gosta e tem gente que não gosta Eu, pra mim Eu curto Acho bem da hora De uma estamina Beleza Boa Boa Uma lâmina rústica Tá, vamos ver essa lâmina rústica aqui Tá Ah, a gente tem peso também Peso de equipamento Então a gente vai ter que preocupar com o peso Ah Tá O que que ela tem? Tá com mais um? É Mas ela é mais pesada, né? Tá Vamos pegar ela Ah Ah Esqueci do golpe forte, hein Meus amigos Que jogo massa, viu Tá Release combos Conectados com leve Ah Esse aí a gente já tá fazendo, né Já tá combando Beleza Beleza Tá A gente tá pegando umas Umas gemas ali, né Com certeza é pra Poder evoluir, né Eu não vi se tinha dano por queda ali, né Mas Isso é muito Final Fantasy É muito, muito, muito Tem uma pegada também De Como é que chamava o jogo, galerinha Lost Hunter É um jogo também muito bom Clássico de Playstation 2 Tamina Eles tem um Um circulozinho em volta Deles ali É O limite Pra mim combar, tá Almenças Pelo que eu percebi Beleza Checkpoint Beleza 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 segurança para o jogo, por mais que seja 2D, né? Esse jogo merece, né? Ok. Tá, atalhos, né? Para a gente configurar, mas por agora não precisa, porque a gente não tem nada, né? Esse control ali é, quer dizer que tem inimigo pelas costas, né? Beleza. Não tem nada ali. Não, contra-ataque, né? Beleza. Tá. É bem óbvio, né, galera, que quando ele fica vermelho ali, é um ataque que não vai ter defesa, então... Um ataque aqui que, se a gente tomar, a gente vai beber barro, né? Tá, vamos... Machado? Não sou muito fã de machado não, mas... Vamos colocar como arma secundária aqui, hein? Tá, agora... É bem lento. Consume vigor... Uma barra de vigor bem grande, né? É, até nos personagens ficou mais lento, ó... Que, como, dessa vez? Ah! Exato, não é bom? Não é bom que a gente não tem dano para a queda, hein? Deixa eu vir pra cá Que eu quero ver se tem alguma coisa Beleza Ele também tem uma pegada De Valkyrie para o Fire Também Um outro jogo incrível de PSP Opa Coisa aqui Esquiva Nossa é muito... Não serve pra mim Esquiva Deixa eu ver aqui Eu acho que eu tô muito pesado Tá, mudou o slot Deixa eu ver status aqui É realmente eu tô bastante pesado Por isso que eu tô sentindo uma lentidão no meu personagem Eu vou... Dizer que passa a arma Ah, agora sim Então o peso vai afetar aí Nossa... E nossa... Movimentação Beleza... Deixa eu ver quanto que a gente tem de peso aqui Que eu não vi Que eu não vi Que a gente tem de peso Tá, a gente só tem 10 né Tá, então... Eu não vou equipar esse machadão Beleza... Esse checkpoint enche o nosso sangue Mas não O nosso frasquinho aqui De remédio escitônico Boas fights hein Ele tem uma pegada também de... Dark Soul né galerinha malно Acabalía Dizer que faz AbaThey Então Vamos lá Tom Tom O Tiz culinary E E E E E Vamos aí, contra-ataque. Que isso? Falou, Monster Hunter. Vamos lá. Ok, aposto finalizado. Tá, vamos ver o que a gente adquiriu aqui. Nada. Sub-arma, nada. Armadura também, nada. Acessório. Tá, o que a gente tem aqui? Temos semelhante petôminico elaborado, 70% de PV. É, bom. Bom, 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 bom. Isso aqui é pra mortal de névoa. Isso aqui seria o multiplayer, né? Então isso aqui é pra ativar o multiplayer. Ok. Alguma outra habilidade, né? Nem mesmo. Vamos lá. Um. Um. E aí 福音を授かるには 新域内の生物 物質から生み出されるアニマを 集める必要があります そして 集めたアニマを古き神の像に捧げることで 新たな福音を授かることができるのです その他物品の補給から武装の作成など 何でもこのアルプーにお任せください あ、でもお題はいただきますよ 仕入れもただじゃありませんからね 世の中世知辛いのです それでは何なりと申し付けください はい はい まあ、いつも は? 生きてる 財産に財産を 財産に財産に財産を 製造、製造、製造、製造、製造、製造、 製造、アイテムを作成し Ok, tá, evoluir a arma, criar item, tá, deixa eu ver aqui, criar arma. Então o que que dá pra gente criar aqui? Tá. Os que tá em branco, né, que dá pra gente criar. É, tem bastante coisa, hein. Isso, será que tem algum status positivo? Tá, não parece que tem. É, por enquanto... Tá. Criar. Tá pra aprimorar. Não, não vamos aprimorar aqui ainda. Deixa eu ver, evoluir. Ele tem uma pegada também do Monster Hunter, né, que a gente pode evoluir as armas, né. É, vai até pra essa aqui, diminui o peso também. Hum... Tá, vamos precisar Garra Intimidadora, mais um. 2.000 de ânima. Hum... Tá, deixa eu ver aqui qual é a outra arma. Tá, vamos ver aí, né. Tá, vamos ver aí, né. Beleza, evoluímos uma. Criar itens. O que que é isso aqui? Ah, isso aqui é um... Tipo um Fresh Travel, né. Ah, já vai poder cozinhar também. Sementes. Tá, eu vou fazer Poção de Cura. Beleza. Tá, vamos... Permoramos essa aqui. E essa aqui. Não. Perfeiçoar essa arma. Beleza. Tá, vamos evoluir. Mas não. Criar item. Mas não. Hum... Hum... Tá, então a gente pode extrair esse ânima de outras armas que a gente não esteja usando. Ou recursos, né. Cada um vai dar uma certa quantidade. Eu vou... Não, peraí. Extrair de você. E de você. Hum... Beleza. Bolsa. Eu vou dar um baguco em meu baguco. Me dá um baguco. Me dá um baguco. Me dá um baguco. Me dá um baguco. Como se vê, A baguco é bem legal. Eu vou ter um baguco. Então, por favor. Me dá um baguco. Muito fofa. Podemos armazenar aqui. Hum... Hum... Pode ser. A missão. A missão. De been there. E aí, ほra. Ok. Missão secundária... Hum... Tá, vamos... Pegar tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Deve ser que eu peguei todas as missões ali, né? Beleza, vamos lá. Orar. Beleza, subi de nível. É, precisa de bastante, hein? Benção. Hum, tá, as bênçãos são as nossas habilidades, né? É, bastante, hein? Vamos mudar o status aqui. Nossa, tem bastante coisa, galera. Bastante coisa mesmo. Ah, vou ter de... Pra mudar, né? Evoluir as armas. Isso que tem... É muito bom serrante isso aqui, essa pegada aqui. Evolução. O que mais? Ah, os recursos também, né? Evolução. Tá, vamos pegar esse aqui primeiro. Aprendido. Aumenta a força. Aumenta a perícia. Concentração. Vigor. Dá pra selecionar? Não. Que isso? Caixa de apoio. Beleza. Cinco pontos de habilidades. Tá, agora nós podemos evoluir. Tá, vamos. Força. Vigor. Eu ainda vou aprimorar o vigor, hein? Estamina. Concentração. Beleza. Falta mais um. Aumenta o efeito de equipamento. Dá pra gente melhorar? Não. Não dá. Não agora, né? Tinha de habilidade. E qual que era? Tá tudo cinza. É porque não foi liberado nada ainda, né? Deixa eu ver isso aqui. Dá pra gente aprender isso aqui? Não. Beleza. O que é isso? Subi de nível. A gente já fez. Beleza. Beleza. Tá. Beleza. 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 Enche o vigor. O bom é que a gente não precisa ficar indo atrás do anima e já vai vir automaticamente. Beleza. Quero ver o tipo de armadura que deve ter. Quero ver o tipo de armadura que deve ter. Tá só os recursos mesmo que a gente vai ter que ir lá buscar. Beleza. Beleza. Calma. Calma. Beleza. Vamos usar um pouquinho a cura. Vou correr desse não. Beleza. Vai. Uma coisa que eu percebi também. Quando a gente toma um golpe a gente não consegue esquivar. Tá. Tá. Achei que ele ia ser alguma coisa ali. Tá. Elimina a aglomeração de inimigos. Investigo do labirinto. Um contra-ataque. Tem que fazer dez contra-ataques. Tá. Vamos tentar. Deixa eu usar minha cura. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. 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 will exposar sobre o trabalho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Realmente, eu vou ter que focar mais em vigor, hein? Tá, deixa eu ver aqui. Espera, o mapa. Já tem uma parte ali em cima. Nossa, completou só 4% do mapa. Tá. Tá, eu não vou chamar outro play, porque eu tô curtindo mais jogar solo. Estão pegando bastante recurso, né? Tá, isso aqui é pra gente voltar, mas eu não... Não vou voltar agora. Tá, eu quero ver um negócio aqui, galerinha. Em cima, vocês estão vendo ali que tá escrito fogo, elemental? Com certeza é pra colocar esse elemental na arma. Com certeza. Ah não, vamos voltar aqui um pouquinho. Investigar um pouco lá em cima. Esse vídeo vai ter que ser um pouquinho maior, galerinha. Porque o jogo tá muito gostoso. Tá muito bom. E... E parece que a gente mostrou quase nada, galerinha. Ah... Ah, agora a gente tem um segundo pulo, hein? Ah... Que isso? Ah... Deve entrar dentro do labirinto? Vamos lá. Nós temos uma missão mesmo, né? Volta aqui. E aí 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 Ah, eu saquei uma coisinha ali, hein, galerinha. Vou explicar pra vocês. Aquela barrinha embaixo, branca, do inimigo, ali deve ser a defesa dele, né? A gente quebrando essa defesa, a gente consegue enragar mais sangue. Calma. Beleza Tá cheio de inimigo aqui Beleza Tá fizemos 5 contra-ataques, falta mais 5 Esse Beleza Eu quero ver Se outras armas Vai ter outro tipo de combo Beleza Opa Liberou Pinson pra gente Bônus de conclusão Ah Você tira no alto Me atrapalhou Que cara Esses bichinhos lá atrás Beleza Completamos outro desafio Bônus de conclusão Então cada conclusão que a gente fazer Da missão secundária A gente completa Uma benção ali Legal Massa Obrigou Obrigou Beleza Tá O que é isso Ah Um lugar pra evoluir Maravilha Tá Agora Temos outros aqui Pra fazer Tipo Neutro 100 Conhecimento 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 de roupa justa Ah Então A gente ganhou conhecimento Pros trajes Bacana Eu vi aqui Que os monstros Dá respawn Também Ficar esperto com isso Vamos Vamos exceder um pouco Um pouco Limite do vídeo Também Porque tá muito bom Tá muito gostoso Isso aqui É Não esqueçam galerinha De Nesse meio tempo aí Tocar o Dar um tapa no like Pra quem não é inscrito Se inscreva no canal Coloca o sino Pra receber notificações E Deixe já também Comentários Também pro vídeo Sempre é bom Hein galerinha Beleza Crítico Sopa verde Receita né Nossa Não deu nem pra fazer Contra-ataque É realmente Quando a gente toma um golpe Galerinha A gente não consegue esquivar Beleza Tá A gente não consegue Passar por aqui Agora Beleza Beleza Uma coisa aqui Não Tá Voltamos Um labirinto A gente tá fazendo Um contra-ataque A gente tá fazendo um contra-ataque Ele também Não tinha Não tinha né Hum Não pegou Cara Vai Vigô Mesa Amiga Ah Tem que ser Um momento Certinho Beleza Olha Ainda pegou Tá certo Tá certo Tá certo Vocês perceberam Que embaixo dele O Vigô Ficou dourado Parece que ele ficou Bem mais resistente Ô bicho alado Volta um pouquinho Oi depravado Você morreu Você morreu Tá A gente perdeu Muito ânima Tá Vamos Declarar A missão Beleza Tá Vamos Pegar Essa missão E aceitar Essa também Tá Na bolsa Beleza Vamos Evoluir Criar item Tá Deixa eu pegar O que tava Na bolsa Tá Vamos aprimorar aqui, não dá, evoluir também, também não dá, tá, então, deixa eu ver se eu entendi, quando a gente, tiver aqui para evoluir, a gente não vai precisar tirar o item, eu acho que o item vai aparecer lá na bolsa mesmo, para a gente, então, é de boias, o que dá para a gente evoluir aqui, Vigor, tá, o Vigor aumenta o peso de equipamento, tá, galerinha, então, outra coisa que eu reparei ali também, momento de perícia, a gente vai ter cegueira também, morte súbita, veneno, resistência paralisia, resistência à conjugação, e a queimadura, congelamento, né, congelamento, ah, tá, resistência à drenagem de vida, hum, é, bom, a gente não tem nada, né, já foi reabastecida, tá, a gente morreu lá em cima, vamos pra lá, tá, deixa eu ver uma outra coisa aqui, também não, amadura não, acessório também não, não pegamos, não tem acessório, não tem armadura, tá, vamos Diário aqui, Inimigos, Ah, tá, aqui, galerinha, é, ali tá escrito itens, ali, abaixo do Anima, ali é o que a gente pode conseguir desses monstros, tá, então, a listagem do que a gente pode conseguir de recurso deles, tá, beleza, Beleza, Hum, tem alguma coisa pra subir ali, mas, ainda não alcanço, Eu acredito, galerinha, que deve ter forma de a gente trocar de personagem também, Olha, Algumelo raro, tá, os recursos parece que não dá respawn, né, A gente pode poder, A gente pode poder ter vendido, A gente pode poder, e aí, retorno em cima do que a gente pode conseguir de, Teste, Teste, Beleza. 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 Tá pra onde que era pra subir? Aqui, né? Tá, deixa eu ver o mapa aqui. Tá pra onde que era? 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 Tá pra onde era? Tá pra onde era? E... Beleza. Toma contra-ataque. Toma contra-ataque. Esses azuis aqui são bem resistentes. Beleza. Tá, vamos... Tec pera no su. Beleza. 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 Toma. Beleza. Beleza. Isso. É isso. 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 Yesssss Ele é muito resistente. Beleza. Ok. Então é que nós perdemos esse negócio? Está bem longe, não é? Ok, bônus de monumento, não é? Ok. Isso. Fica na frente. Isso. Pegamos. Não vou para a entrada não. Eu quero. Beleza. Não vou para a entrada não. 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 Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu curti demais, galerinha. Curti demais, 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 demais mesmo. Então, super recomendo. Então, é isso aí, galerinha. Kotaro Hitokiri se despedindo e até o próximo vídeo. Kotaro Hitokiri, saindo aqui. Falou, até mais. E, sayonara. E, sayonara. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.